Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Oligo Pocket. Fique aí com mais uns 5 vídeos que você não vê por aí todo dia. O cinema nos faz pensar que monstros só existem na ficção. Aragogue, Predador, Alien, existem vários. Mas quem elaborou esses seres parece ter se inspirado em animais que existem, mas que raramente conseguimos ver, pois moram num oceano profundo. Steven Spielberg nos fez temer o tubarão, nos fazendo acreditar que ele é o ser mais terrível dos mares. Mas nesse caso, o tubarão não deu nem pro cheiro pra essa lula, que acabou devorando o coitado. Imagine que ele falhasse com você se estivesse dando sopa por ali com a sua fantasia do Aquaman. Vocês já assistiram Alien O Oitavo Passageiro? Se não, deveria haver. É muito melhor do que qualquer filme de suspense que anda saindo hoje em dia. Enfim, dele existe o temível Alien, que solta aquela boca gosmenta dentro de sua mandíbula. Aquele ser parece ter sido baseado no peixe víbora. Olhem só como se parecem. Esse animal vive a 4.500 metros abaixo da superfície e caça atraindo presas com suas barrigas brilhantes. Música Outro ser que você não iria gostar nem um pouco de trombar lá no fundo do oceano é a enguia Sacopharis de Formes. Que nome, hein? Com uma boca semelhante a um bico de pelicano, poucos sabemos sobre esse monstro do mar que vive a cerca de 3.000 metros abaixo da superfície. Sua boca lhe permite engolir animais maiores do que ele. Então, se deparar com esse animal, deixe a dignidade de lado e fuja. Agora, se você sofre de aracnofobia, cuidado. As cenas a seguir podem ser fortes pra você. Nos filmes é bem comum usarem aranhas gigantes, como o Aragog da série Harry Potter ou Laracna do Senhor dos Anéis. Não achei aranhas terrestres tão grandes a ponto de assustar, mas no fundo do mar existe um animal chamado caranguejo aranha gigante. Este monstro marinho pode chegar a mais de 3 metros e meio se você medir de uma garra a outra. Você já tomou um beliscão de um caranguejo? Dói, né? Imagina levar um beliscão de um desses aí. Pode até cortar seu pinto fora. E para finalizar, que tal um animal pré-histórico? Sim, estou me referindo ao tubarão cobra, que era considerado extinto até o ano de 2007, pois japoneses conseguiram capturar uma fêmea que estava em péssimo estado e morreu logo em seguida. O tubarão cobra é uma das criaturas mais antigas já encontradas vivas nos dias de hoje. Já foram encontrados fósseis desse animal com cerca de 80 milhões de anos. Agora eu faço uma pergunta para vocês debaterem aí nos comentários. Se temos de cara com um animal dado como extinto recentemente, quantos seres pré-históricos ainda podem existir no fundo do mar? Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram e para fechar, temos um grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E também tem um site dos poligonautas que é atualizado a toda hora, todo momento e todo instante. Enfim, vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Bom, poligonautas, vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até! Um grande abraço e até! E aí Um grande abraço e até!